A manifestação de mulheres parentes de presos no complexo prisional de Pedrinhas aconteceu em frente ao presídio e teve o objetivo de impedir a transferência de alguns presos para outros centros prisionais. Por que tirar eles daqui para ir morrer lá naquela outra cadeia que nem aconteceu ontem à noite? Mataram um lá? Qual a nossa preocupação? Que a integridade física dessas pessoas sejam mantidas. Ana Paula Santos, esposa de um dos detentos, se diz preocupada com a segurança de seu marido em virtude da provável mudança de complexo prisional. A gente quer que eles ficam aqui onde eles estão. É isso que eles estão pedindo, é isso que nós estamos pedindo e nós vamos ficar aqui até eles porque eles só querem fazer as coisas, tá entendendo? Que vai prejudicar tanto a gente de família do preso como o preso. Segundo o diretor de Pedrinhas, o Austin Andrade, as transferências estão acontecendo em virtude do cumprimento da lei de execução penal, que visa separar os presos provisórios dos presos sentenciados.